Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero projetar o time do Inter que vai encarar o Palmeiras na segunda rodada do Campeonato Brasileiro lá em São Paulo. O treino apontou algumas mudanças que podem acontecer no time do técnico Eduardo Cudê. Fora de campo, o Inter recebe uma proposta milionária por David e um zagueiro que pode pintar no estádio Beira Rio a partir da metade do ano. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, a gente tem muita coisa pra conversar sobre o Internacional em nome da Zapeia, aplicativo onde você paga o seu IPVA 2024 ainda com desconto e parceladinho no cartão. Uma barbada, né? Quer mais vantagem? Cupom COLAR20. Dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento lá no aplicativo da Zapeia. Z-A-P-A-I-Y. Lá você quita multa, licenciamento também e consulta se tem algum débito com a sua placa do carro de forma gratuita. Então, Zapeia e baixe o aplicativo. Ele está disponível na descrição do vídeo. Gente, quero começar falando aqui sobre David. David, o atacante que vem se destacando no Vasco da Gama, jogou mais de 85% dos jogos do Clube Cruz Maltino até agora na temporada e que recebeu uma nova oferta. O Inter conseguiu uma oferta, pelo menos é o que informa o repórter Veneca Zagrante. O Inter não confirma essa proposta, é bom dizer, mas via Vasco da Gama ela foi confirmada. A proposta é de praticamente, né turma, se a gente for pegar para analisar os números frios do David, de 19 milhões de reais do Vitória. O David que já passou pela Vitória da Bahia em outro momento, surgiu muito bem por lá na verdade, passou pelo Cruzeiro também, foi ao Fortaleza e aí veio para o Inter. A proposta ela foi recusada pelo Inter, na verdade ela foi recusada pelo Vasco, né? O Inter precisava do aval do Vasco da Gama, clube no qual ele está emprestado neste momento para negociar o jogador. Então o Inter acabou declinando esta oferta até porque existe uma obrigatoriedade de compra por parte do Vasco em contrato. Qual é essa obrigatoriedade? Trouxe no vídeo ontem, né, que a gente publicou aqui no canal. Se o David atuar em mais de 65% dos jogos do Vasco no ano, o Vasco paga um valor na casa dos 15 milhões ao Internacional. Então deve acontecer, né? Não sei se o Vasco inclusive não vai antecipar esse movimento, dada a importância desse jogador no time do Ramon Dias. Então é um jogador que está emprestado ao Inter, que não vai atuar pelo Colorado mais e que deve fazer a sua trajetória agora jogando em São Januário. Mas é um jogador valorizado, tá? A gente está vendo, propostas de fora do Brasil e agora também do Vitória, né? Que tem todo o apoio da Fatal Model por lá. Então é um time que vem fazendo contratações, acabou de levar dois aqui do Rio Grande do Sul, levou o Luiz Adriano, levou o Bruno Vini, então está fazendo alguns movimentos e por muito pouco não repatriou o atacante David, que por enquanto permanece lá no Rio de Janeiro emprestado com essa obrigatoriedade de compra por parte do Clube Cruz Maltina. Quero trazer um pouquinho de informação também sobre zagueiros. Afinal, o pessoal da Revista Colorado conseguiu contato com o empresário do Adrielson, jogador que se destacou aqui no Brasil jogando por duas equipes, no Esporte Recife e também no Botafogo, em especial ano passado, claro que a última imagem do Botafogo foi a que ficou, da perda do título brasileiro depois de disparar na ponta do campeonato. Mas a gente sabe que o Adrielson é um bom zagueiro. O Inter não esconde de ninguém que busca a contratação de um zagueiro para metade do ano, até porque sabe que o Igor Gomes é um cara que convive bastante com lesões, o mercado já é um jogador de idade avançada e até tem sido preservado de alguns jogos para que possa manter a forma física e o Inter tem dois zagueiros jovens, o Vitão, que deve permanecer por mais cinco anos, e o Robert Renan, que neste momento que eu estou gravando o vídeo, é um grande ponto de interrogação. Então, lá na frente, quando você voltar nesse conteúdo, daqui a pouco ele pode estar jogando pelo Inter de novo ou pode já ter sido negociado. E o Inter quer um zagueiro titular, ou a nível de titularidade, até porque o Fernando, que é um volante, vem jogando bem improvisado no setor. E o Adrielson é um nome que surge, ele não vem tendo oportunidades no Lyon, clube no qual foi contratado após o campeonato brasileiro, e o empresário revelou que o Inter deve fazer uma investida na abertura da janela internacional, ou seja, na metade da temporada. Haverá uma nova investida do Colorado para contratar este atleta. O jogador que está despertando interesse, então, Adrielson. Já falei sobre Ierrimina, também o colombiano que está jogando no futebol italiano. Outros nomes devem aparecer na pauta. Então, é uma situação que o Inter está tratando com muito carinho. Tá bom? Então, não risque esse nome do caderninho, Adrielson. Tá bem? Antes da gente falar de dentro do campo, eu quero dizer que a Inter Store Beira Rio está com novidades. Afinal, finalmente está à posta venda a camiseta de goleiro do Internacional, a camisa de Sérgio Rocher. Muitos pediram esta camiseta e ela chegou na Inter Store Beira Rio. Então, para garantir ela, compra no link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou visite as lojas da Inter Store, que estão abertas todos os dias lá no Beira Rio, Portão 7. E ao lado do Gigantinho, das 10 da manhã às 6 da tarde. Então, passa lá para garantir o teu mando colorado com a Inter Store Beira Rio ou a linha de treino, de passeio, caso dessa camiseta que eu estou vestindo veio lá da Inter Store do estádio Beira Rio. Gostei muito do material desse ano. Recomendo que vocês comprem também. Arangues não treinou e passa a ser um desfalque do Internacional também para os próximos dois jogos, contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense. Pelo menos essa é a tendência. Jogador que se recupera de uma entorce no tornozelo deve voltar a ficar à disposição somente contra o Delfim. Na outra quinta-feira, lá em Manta, no Equador, num jogo que ganhou ares decisivos, por conta da situação do Inter na tabela da Copa Sul-Americana. E poderia jogar domingo também, só que a gente sabe. O gramado do Atlético é sintético, não é o gramado mais adequado para o Charles Arangues. Então, é possível que ele seja preservado desta partida. Fernando também não treinou, mas a princípio não preocupa para o jogo de quarta-feira. Existe um cenário onde o Wesley pode ganhar a condição de titular, quem sabe, do garoto Luca. E mais do que isso, um meio-campo com o Fernando e Thiago Maia, com o Bruno Henrique ou o Bruno Gomes também perdendo um pouco do lugar, ou até mesmo uma briga de posição entre eles. Fato é, treino de amanhã define o time que joga contra o Palmeiras. Rodada 2 do Campeonato Brasileiro, lá na Arena Barueri. Lembrando que esse jogo não é no Allianz Parque, por conta do show do Jonas Brothers, na casa palmeirense. Então, o Inter joga em Barueri, assim como aconteceu ano passado, no Brasileirão de 2023, onde o Inter jogou na Arena Barueri, que agora é administrada pelo Palmeiras. Tá bem? Não esquece de passar em kto.com, onde a diversão acontece. Muitos jogos rolando já nessa terça-feira. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Agenda de jogos do dia, na kto.com. Deixa eu trazer pra vocês o que tem de jogo, tá? Nesta terça-feira já tem Campeonato Brasileiro, com Bahia e Fluminense, jogando lá na Arena Fontenova. Tem Champions League, com Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, e Barcelona contra o Paris Saint-Germain. Então, palpita, kto.com. Tô apostando em empate entre Bahia e Fluminense, vitória do Dortmund e vitória do Barcelona, pra avançar de fase e chegar à semifinal da Champions. Tá bom? A gente se vê. Aquele abraço. Fui!